Oi, aqui é a Ariel, e hoje eu vou gravar um vídeo diferente com vocês e trouxe por isso uma convidada muito especial. Bem, falando da Ariel, porque tem muito bom rosto, viu? Falar, preciso falar. Mas então, a gente vai gravar um vídeo juntas, eu tenho um canal aqui no Youtube também, chama Fique Rosa. E quem assiste a Ariel e curte moda, beleza, dicas de aplicativo pra foto, todas essas coisinhas assim, vai com certeza gostar muito do meu canal também. Então eu convido todo mundo a passar lá pra assistir. Clica aqui no meu rosto, né, Ariel? Clica aqui no meu rostinho, olha, que vocês estão bem direcionados pro meu canal dela. Vale a pena. Que vocês vão já escrever o meu canal. Hoje então, o que a gente vai fazer pra vocês, é tipo um jogo que foi o Luba que criou, que chama Que Música É Essa? Eu vou deixar o link aqui também, pra quem quiser ver lá o original. E eu achei muito legal, então eu quis fazer também. Muito legal, e a gente vai passar mico, né? Pra que gravar vídeos juntas com passar mico, né? É aquele ditado, graças a Deus. Então, o jogo funciona assim. A gente vai declamar uma música traduzida do inglês, uma pra outra. E a outra vai ter que adivinhar que música é essa. E, quem errar, a gente vai grudar uma coisa nessa pessoa com fita. A básica é que a gente vai falar uma coisa na cara da pessoa, entendeu, no corpo da pessoa. Mas a gente vai fazer a amiga passar mico. Isso, isso. Essa é uma música... É clássica. Eu tô nervosa, eu não quero ficar cheia de coisa na cara. E é muito romântica. Olha, já tá dando dica. Que bom. Eu quero a sua feiura. Eu quero a sua doença. Eu quero o seu fio. Lady Gaga. Como os... Calma, é... A Bé, a Bé. A Bé, a Bé. A Bé, a Bé, a Bé. Lady Gaga, a gente vai adivinhar. Lady Gaga, cara, eu adoro. Tá, pontinha aqui pra mim. É uma letra muito, tipo... É muito, é muito específico. Muito específico. Mas a que eu escolhi agora também é uma letra bem específica. Vamos acender, vamos acender, até os nossos corações pegarem fogo. Então possa é o mundo uma luz flamejante, que nunca brilhou tanto. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito de manter uma noite fria. Quebrando os muros, o lado selvagem, a fome saciada. Que beleza! Agora, ó, o refrão. Essa música é muito conhecida. O que faz? O refrão. Estamos queimando. Também podemos ser amantes do sol. Também podemos ser amantes do sol. Também podemos ser amantes do sol. Nunca vamos saber, nunca vamos saber o que fica atrás da porta. Mas tem uma sensação. É uma sensação pela qual vale a pena morrer. Feche os olhos e prenda só a respiração, pois isso é uma sensação boa. Vamos seguir em frente até chegarmos do outro lado e vamos curtir o passeio. Estamos queimando, também podemos ser amantes do sol. Também podemos ser amantes do sol. É muito mais difícil do que eu pensar. Gente, como assim? Que boi é essa? Chuta, vai. Um cantor. Não é uma cantora nem banda. Acho que eu não sei. Não sabe? Não sabe? O que que é? Lovers on the Sun. Do Amity. Nossa, é tipo famoso isso, né? Acho que eu não soube a letra dessa música, gente. Não acredito, você é a primeira no tempo. Então, gente, vamos escolher aqui uma coisa bem legal. Gente, eu nunca soube a letra dessa música. Eu nunca soube a letra dessa música. Eu percebi que eu sou muito fozinha. Eu percebi que eu sou muito fozinha. Ele não teve tempo para se arrepender. Foi buscar prazer naquela sua velha garantia. Eu, chapada e com lágrimas secas, sigo em frente sem o meu cara. Você voltou para aquela que já conhecia. Muito distante de tudo que havíamos vivido. Eu segui um caminho problemático. Minhas possibilidades são imensas. Eu vou voltar ao luto. Nossa, mas tá parecendo Lady Gaga também. Tem cara de pop, tem cara de pop rock, assim? Não, exatamente. Ai, gente, ficou assim. Cara, eu tô lembrando, mas eu não tô ao mesmo tempo. Ah, ok, vai. Ai, vai. É na minha mão. Ai, aquela pintura que sempre é gelancólico. Sei lá, eu vou chutar, de um C. Não, Amy Winehouse. Mais to black. Nossa, que fácil. Eu sou um unicórnio parisiense. Nossa, essa música, ó. Se você não souber, você vai embora. Eu sou a Miss Sonho Americano desde os 17 anos. Não importa se eu estou em cena ou fugindo para as Filipinas. Eles ainda vão colocar fotos do meu traseiro na revista. Você quer um pedaço de mim? Você quer um pedaço de mim? Eu sou a Miss Karma ruim da mídia. Um outro dia, um outro drama. Acho que não consigo ver o problema em trabalhar e ser mãe. E com uma criança nos braços. E eu ainda tenho uma filha de rarada. Você quer um pedaço de mim? Eu sempre quis chão, Fim. Tá tipo uma dona, umas coisas assim. Você passou muito perto. Quem? É porque nem escove. Ai, meu Deus, eu pensei. Ai, gente. Eu achei que tinha sido machucado antes. Mas ninguém jamais me deixou. Ai, não, André. Eu tenho um pedaço de mim. Gente, eu andei com um estiço para cima de mim. Eu achei que tinha sido machucado antes. Prazer em te conhecer onde você esteja. Você tem que ter um estiço para cima de mim. Em placar aqui embaixo pra mim. Os céus estão chorando. Eu estou assistindo. Pegando as lágrimas com as minhas mãos. Somente o silêncio em seu fim. Como se nunca tivéssemos tido uma chance. Você tem que me fazer sentir como se não restasse nada de mim. Você pode pegar tudo o que eu tenho. Você pode quebrar tudo o que eu sou. Ai, meu Deus. Como se eu fosse feita de vidro. Como se eu fosse feita de papel. Eu sei. É The Lovato. Como... Sky Scraper. Droga. Leve as suas coisas e vai embora. Você não pode retirar o que disse, eu sei. Já escutei tudo isso antes umas milhões de vezes. Não sou de ser esquecida, você sabe. Não acredito, não acredito nisso. Você foi embora, me deixou em pedaços. Difícil de respirar. Estou de joelhos agora. Estou cansada desse mesmo antigo amor. Essa merda me deixa arrasada. Estou cansada desse mesmo antigo amor. Meu corpo já cansou. Estou cansada desse mesmo antigo amor. Parece que estou destruída. Eu conheço isso. O que foi? Estou cansada desse mesmo antigo amor. Do tipo que parte o seu coração. E ele já falou que eu sei isso. Tinha você em Moldulana? Sim. Mas não sei de quem que canta. É a Bel? Não, mulher. É a Selena Gomes. É a Selena. Ah, não valeu então. Porque no vídeo do Uba, ele errou quem cantava. Acertou o nome, lembra? É. Foi arrasada. Parece coisa que a Bel cantaria. Igual é uma latinha de refrigerante. Eu olho tão profundamente em seus olhos. Eu tolo você mais e mais toda hora. Quando você sai, eu estou te implorando para não ir. Chamo seu nome duas ou três vezes. É algo tão engraçado para eu tentar explicar. Como eu estou me sentindo e meu orgulho é o único culpado. Porque eu sei que eu não entendo. Como o seu amor consegue fazer o que ninguém mais consegue. Você está me deixando louca agora. Seu amor está me deixando louca agora. Me tem parecendo tão louca agora. Ai, gente. Seu toque. Você está me deixando tão louca agora. Eu adorei qual que é. Ó, eu vou chutar. Eu não sei qual que é. Mas, assim, eu adoro esse estilo de música bem trágica, sabe? Assim, bem... Estou sofrendo. Sofrência, só que não sertanejo, sabe? Mas eu acho que... Eu não sei. Talvez tenha a cara de Evrolavine. Não sei. Não. Ai, é da rainha Beyoncé. Da Beyoncé. Crazy in love. Ah, não. O cara fica sozinha. E olha, gente, como é o que faz? Alguém vai sofrer. Suas bochechas estão coradas? Você já ficou com medo de não conseguir esquecer o tipo que gruda na sua cabeça como algo em seus dentes? Você tem alguma carta na manga? Você não tem ideia de que é minha obsessão? Sonhei com você quase todas as noites desta semana. Quantos segredos você consegue guardar? Porque essa melodia que encontrei faz pensar em você de alguma forma e a toco repetidamente, até cair no sono, derramando bebidas no meu sofá. Eu quero saber se esse sentimento é recíproco. Triste ver você partir. Meio que esperava que você ficasse. Nós dois sabemos que as noites foram feitas especialmente para dizer coisas que não podem ser ditas no dia seguinte. Ai, meu chifre. Ai, meu chifre. Ela tá aqui assim. Ai, meu Deus, eu não quero acertar. É eu que vou fazer a Brasília? Não. Do Maimana, não. Do Magic Monkey. Ai, socorro. Eu não conheço a música. Então, assim, ó. Eu tô com duas coisas. Eu tô com berimbau aqui, né? Eu tô com chifre. Ela já tá com uma orelha de unicórnio, um emoji, uma... Acho que é, né? Deu uma palavra outra coisa. Porque ela é ruim. E sabe aquela história? Quando eu ir visita em casa e a gente deixa a visita eu ganhar? Bom, gente. O que vocês estão achando disso aqui? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver a gente passar um pouco de mico aqui. De ver a Leozinha perdendo feio. Perdendo feio, feio, feio mesmo. E do meu chifre também. Gente. Ai, meu chifre. Vamos, perdão. Ai, meu chifre. Maravilhoso, gente. Olha, eu acho que são novos itens da moda que eu devo estar usando aí no mercado. Não, gente. Isso aqui não é mico. Entendeu? Isso aqui é apenas o vigente da moda que ainda não foi descoberto. Lembrando que vocês gostaram desse vídeo. Deixem um curtir aqui. Compartilhem pra ajudar. Comentem que outras coisas vocês gostariam de ver a gente gravando aqui. Quem sabe a parte 2 desse vídeo. Não sei, né? Quem sabe ela não perde de novo. Mais preparada. Eu vou ser mais... Olha, eu vou ficar boazinha. Eu vou ser pior da próxima vez. E lembrem que no canal da Renata também vai ter um vídeo nosso. Então, clica aqui. Minha pele de unicórnio. E daí, vocês vão lá assistir nosso vídeo no canal dela. É isso aí. É isso, gente. E até a próxima. Tchau.